Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Nesta semana o ministro Ricardo Barros recebeu jornalistas para atualizar a situação da febre amarela nas regiões afetadas pela doença. Quem tem os detalhes é o repórter Janarida Macena. O Ministério da Saúde vai reforçar a vacinação contra a febre amarela em municípios do Rio de Janeiro e da Bahia. Os estados ficam próximos à divisa leste de Minas Gerais, região onde estão sendo investigados casos da doença. A medida de precaução é uma iniciativa das Secretarias Estaduais de Saúde em conjunto com o Ministério da Saúde. Estamos apoiando os estados, a responsabilidade é compartilhada, mas é dos estados na vigilância. Estamos entregando as vacinas, os municípios participando do processo de vacinação, de modo que nós tenhamos o controle da situação e que os novos casos estejam limitados a partir da imunização da população no entorno das regiões mais afetadas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, apenas uma dose da vacina é suficiente para proteger a pessoa por toda a vida. No entanto, como medida adicional, o Ministério da Saúde definiu a manutenção da vacina contra a febre amarela no calendário nacional para duas doses, uma aos nove meses de idade e um reforço aos quatro anos. Para o restante do país, a recomendação continua sendo vacinar pessoas que vivem ou vão viajar para regiões silvestres, rurais ou de mata. Nos estados onde já havia recomendação de vacinação, então, portanto, era considerado área de risco, não muda nada, exceto um reforço em termos da vigilância, da assistência, para buscar, eventualmente, áreas onde tenha baixa cobertura de vacinação. Mas não muda nada em termos da recomendação de vacinação. A idade permanece a mesma, a população alvo permanece a mesma. Para intensificar a imunização, o Ministério da Saúde enviou mais de um milhão e meio de doses extras da vacina para Minas Gerais, 500 mil para o Espírito Santo, 350 mil para o Rio de Janeiro e 400 mil para a Bahia. Além disso, o Ministério da Saúde já havia distribuído 650 mil doses da vacina de febre amarela para todo o país, como parte do calendário nacional de vacinação. O ministro Ricardo Barros está visitando vários estados do país para anunciar a liberação de recursos para os serviços que já estão em funcionamento, mas sem o financiamento federal. Esse anúncio só foi possível graças às medidas de economia realizadas durante os 200 primeiros dias da nova gestão do Ministério da Saúde. Inclusive, essa economia permitiu a renovação das ambulâncias do SAMU em vários municípios brasileiros. O Ministério da Saúde está renovando a frota de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mais conhecido como SAMU 192. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, tem visitado aos estados para fazer a entrega das novas unidades. São 340 novas ambulâncias, renovação de frota de ambulâncias que tem mais de 5 anos. O Paraná recebeu 23 ambulâncias e nós esperamos, numa próxima etapa, poder beneficiar ainda mais estados. Para a renovação da frota do SAMU em todo o Brasil, foram investidos 68 milhões de reais. Além disso, foram liberados mais de 960 milhões de reais para o custeio permanente de quase 2 mil serviços de saúde em todo o país. A medida só foi possível graças à economia de quase 2 bilhões de reais feita nos 200 primeiros dias da atual gestão do Ministério da Saúde. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br. MinSaúde e também pelo Twitter, arroba MinSaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto